Pode ir Olha o pai da criança aí, Turminha Fala aí, Luberto, o que você achou? Não gostei, cara, sinceramente Falei, não tem Ficou estranho, mas... Já fizemos até uma pesquisa lá Está tudo nos comentários lá A perna, a perna não alcança Nos pedaços de freio, de embreagem O banco foi muito alto Então, o Leandro deu uma ideia aqui De voltar no banco concha Então, Turminha, tem um banco concha Que era dele já Está até guardado aí, só que o cachorro comeu tudo a espuma Vou pegar segunda-feira, vou trazer o banco aqui E vou encaixar aqui, pra vocês verem que bacana que fica Eu já mando outra foto pro Luperto de novo Mais um capítulo da novela Antes era a novela do Guidão De guardar a novela do... Do banco Mas... Agora vai ficar bom Vou encaixar esse banco concha bem baixinho ali Faça uma proteção no cardano ali, ó Encaixo no capricho ali Pra ficar do jeito que era antes mesmo Beleza Vai ficar uns quatro dedos maior do que era antes Por causa que esse câmbio aqui é muito alto É verdade Mas vai ficar bom Aí depois nós vamos fazer esse bagageiro Aí o ventoinha O ventoinha Do radiador Ela é uma ventoinha grande Vai dar pra pôr no radiador Pega isso aqui Pega lá Não dá Não dá Não dá Tranquilo O ventoinha vai aqui né Pra você ver A ventoinha vai aí A ventoinha é gigantesca E outra coisa vai ficar tudo aberto Isso aqui vai ficar no aberto Não vai ter carenagem Nada Vai ter uma brisa sempre nesse radiador É isso aí Entendeu? Aí né Faz Ver a bateria Se não encaixa em algum canto aí Precisa ver o tamanho da bateria também Ah eu peguei a medida da bateria É? É 90 amperes? 90 amperes Aquela do Toyota É um pouquinho mais alta Sei 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 É 90 amperes Essa data É Que é um motor moderno O motor de partida dele é moderno Com pouca amperagem ele dá partida nesse motor aí Isso mesmo E fazer um bagageirão aqui Tanque de combustível Já começa a reinar aqui nessa parte aqui ó Você vai dar um nogadinho no chãozinho vai? Então A primeira coisa é o banco ali Tá Tudo o que vai acontecer nesse triciclo Tem que estar esse banco no lugar No lugar Pra mim examinar tudo que vai acontecer Fazer deslanchar É Sem esse banco eu não sei o que fazer Eu fico perdido por causa desse banco aí Então não encaixa o banco com concha Puta banco bonito Né É bonito Então Manda encapar Fala uma capona chique nele Não encaixa o bicho aí ó E ele tem regulagem né Aqui Aqui ele tem né Tem Só no assento aqui não Mas nas costas tem Tem E ele é alto Ele já tem isso aqui embutido nele né E ele tem regulagem pra frente e pra trás né Então Mas não vai ter regulagem aí Não vai ter recurso aí né Vai ter que encaixar e não ficar Certo É Vai vestir que não a luva você Uma pessoa da perna mais comprida? É Aí O duro é a perna mais curta né Mais comprida não tem problema nenhum Porque você dobra a perna Não vai ter problema Mas a perna mais curta já vai ter problema Tá Mas daí é que nem eu falei pra você né Desgancha né Faz esse negócio não dá logo Pra você Você poder já levar e mandar revisar esse motorzão aqui ó Uhum Porque sem esse motor tá revisado Ela não pode nem experimentar ele Aí eu faço o sistema de freio Já taca no guincho Já leva no cara lá De vez em quando eu bato E eu ia ter até vergonha dos outros Tem que ficar com um banco desse aí Mas realmente não ficou legal É Ficou muito ruim Meu Deus Vamos mudar isso aí E outra coisa Quer conforto Pega o carrão seu lá com ar condicionado Lá Vai passear de carro né É verdade Esse aqui é pra tirar uma onda né Não é pra Quer conforto Fica em casa Deitado no carro lá É Vendo televisãozinha Comendo tipoca Mas então é isso aí Turminha Manda um abraço pra turma lá né Galera Um abração aí Fica com Deus Até próximo aí É isso aí Dá um like pra nós aí Se inscreve no canal E fica com Deus Turminha Falou